Bom dia, sobrinho. Rildo Alves, do Bloco do Rildo. Hoje, a Lagoa Grande está vivendo uma nova realidade. É uma cidade do trabalho. É construção por todos os campos. Sobrinho, e essa aqui que você está dando início hoje, o que vai ser? Diga aí para o povo de Lagoa Grande. Pois é. Em vez de nós estarmos destruindo o patrimônio público, nós estamos usando o patrimônio público para fazer uma melhoria para a Lagoa Grande. Nesse local, onde funcionava a rodoviária antiga, que hoje não é mais rodoviária, nós vamos fazer aqui um restaurante comunitário para atender o povo de Lagoa Grande. Então, quando eles vieram falar como estamos destruindo o patrimônio público, eu quero que o povo de Lagoa Grande entenda que nós estamos destruindo, não. Nós estamos construindo e revigorando o serviço de Lagoa Grande na parte pública. Então, esse empreendimento aqui foi licitado e hoje nós vamos fazer, começando hoje a fazer um novo empreendimento importante para a cidade da Lagoa Grande. Sobrinho, a gente vê que esse espaço da antiga rodoviária é um espaço ocioso, onde muitos usavam para usar drogas, para bebedeiros, para som alto. E hoje, você está utilizando uma parte para a construção do primeiro restaurante popular da cidade, comunitário, e o restante do terminal? O restante do terminal, a parte onde ali funcionava aquele porto, ali vai ser destinado a Guarda Civil Municipal e ao pessoal que vai trabalhar no trânsito. E a partir disso, nós vamos continuar com o restaurante normal, que é o oito que funciona, uma pizzaria. Já vem mudança na parte de cima, só na parte de baixo. Parabéns, sobrinho, a Lagoa Grande, uma nova história. Isso aí, damos a ordem. Obrigado. Um abraço.